E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Zoom Drone, hoje eu decidi de fazer esse vídeo bem diferente, tá? Quase eu não apareço nos vídeos, pra quem não me conhece eu sou o Célio do canal Zoom Drone Hoje eu quero mostrar um pouquinho pra vocês do meu computador, dos equipamentos que eu uso Quero compartilhar com vocês, explicar um pouquinho de cada coisa, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo e já deixa o like aí Bom pessoal, um dos equipamentos que eu utilizo para gravação é o microfone de lapela Pra que serve esse microfone? Geralmente quando a gente grava com o celular, o áudio ele fica chiando, fica um áudio bem ruim mesmo E eu utilizo esse microfone de lapela, né? Ele deixa um áudio bem legal Quando a gente faz os nossos vídeos, que eu coloco no computador, eu assisto o vídeo e aí faço os comentários E também utilizo um gravador externo, o Tascam, um gravador bem legal Tanto você pode usar ele externo, sem o microfone de lapela Esse gravador pode utilizar de várias formas, para entrevistas, você pode gravar áudios em ambientes, tá? Eu utilizo ele com o microfone de lapela, né? Conecto ele aqui, tanto eu posso utilizar o externo sem o microfone de lapela Como eu posso usar com o microfone de lapela Aqui eu gravo o áudio, depois que eu gravo o áudio, eu assisto os vídeos e coloco esse áudio em cima do vídeo, tá? Um gravador externo bem bacana, da marca Tascam, bem legal Esse é o modelo DR05 Olha pessoal, aqui é o meu setup, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho de cada coisa Aqui é o óculos da DJI A gente utiliza para sobrevoar com óculos As imagens ficam em Full HD Aqui é o nosso brinquedo, é o drone, tá? O Mavic Pro Filma em 1080p a 4K Um drone muito bacana Ele sobrevoa 7km de distância, 500m de altura Aqui tem uma câmera da Fujifilm Eu não estou utilizando ela porque é uma câmera um pouco antiga As imagens não são tão boas É aqui pessoal, é a minha CPU É um computador RAF da Cooler Master Meu computador estava um pouco parado Eu acabei fazendo um upgrade nele Ele é um i7 Tem 1TB de HD Um SSD de 128 Tenho 16GB de memória Um processador i7 3.4 Computador bacana para jogos Para você fazer edição E outras coisas mais Pessoal, o mouse que eu estou utilizando É da marca Wazer É um mouse muito bom É o Elite Geralmente esse mouse é utilizado para games Como eu gosto de jogar bastante jogos Eu adquiri esse mouse Ele tem uma acessibilidade muito boa Tem uns DPI Você pode configurar a acessibilidade dele Ele é um mouse croma Você pode configurar Ele muda de cor Olha só que legal Ele está configurado Ele fica mudando para amarelo Ou vermelho Como se fosse um tom de fogo Bem bacana Para edição Geralmente não é necessário um mouse desse Qualquer mouse simples Você pode usar Para poder fazer edição Para poder navegar na internet Mas é um mouse muito bacana Um mouse que você compra E dura muito tempo Uma marca muito boa Vale muito a pena Bom pessoal O nosso teclado também é da marca Wazer Olha só É um teclado croma Teclado muito legal Silencioso Não faz muito barulho Ele é um teclado que você também pode configurar É a cor que você escolher Vermelho, azul Ele faz aqui o efeito Eu escolhi a cor fogo Geralmente ele fica na cor vermelho Amarelo Teclado também é muito bom Vale muito a pena Ele é um pouco salgadinho Mas é um teclado que dura bastante tempo E tem uma ótima qualidade Aqui é o nosso headset É um headset bem bacana Também tem uns LED Ele eu paguei mais ou menos Uns 100 reais 90, 100 reais Não lembro muito bem Mas é um headset bem bacana Tem um som bem legal Eu utilizo ele bastante para jogos Ouvir música E também para poder Fazer as edições Ouvir o áudio Para ver se ficou legal nos vídeos Muito bacana esse headset Outra coisa bem bacana Que eu quero mostrar para vocês aqui Esse adaptador de USB Eu conectei ele aqui atrás da CPU E ele acaba transformando em várias portas Olha que legal aqui Você pode usar USB Pode aqui transferir dados Ouvir música Ouvir música Bem legal Ele está conectado em uma porta Aqui na CPU A saída aqui E ele acaba ampliando Você pode usar várias portas Vários pen drive HD externo E o bacana aqui Você pode desligar aqui No caso aqui Eu estou ligando Você desliga E pode remover o dispositivo Com segurança Muito bacana Às vezes o seu computador Às vezes tem uma porta Ou duas portas USB Esse adaptador Ele acaba salvando aí O seu dia Bom Para finalizar aqui Vou mostrar o monitor Um monitor ALG Wide screen De 23 polegadas Um monitor bem grande Bem legal É o monitor aí Que eu uso também Juntamente com a minha CPU E é isso pessoal Já quero aqui aproveitar A nossa página aqui Para vocês se inscreverem Deixa o like aí Se você gostou do vídeo Lembrando que Toda semana A gente tem vídeos novos Seja bem-vindo Se você é novato No nosso canal Vou ficando por aqui Meu nome é Célio Valeu Não poderia deixar De mostrar para vocês O nosso brinquedinho O nosso Mavic Pro Aqui Olha que legal O Mavic aí Que faz os nossos voos Mostra as nossas imagens Aí bacana E também aqui O nosso óculos Da DJI O óculos Que nos dá a sensação De estar voando No avião Muito 10 Um óculos Que transmite as imagens Em HD Então é isso galera Valeu Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto